Tu desvenda-me Uma música E me cercas de canções De libertação dos meus temores Até que todos se vão Eu já não sou mais escravo com medo Eu sou filho de Deus Eu já não sou mais escravo com medo Eu sou filho de Deus No ventre da minha mãe Escolheste-me O teu amor me chamou De novo eu nasci Na tua família sim O teu sangue corre em mim Eu já não sou mais escravo com medo Eu sou filho de Deus Eu já não sou mais escravo com medo Eu sou filho de Deus Eu já não sou mais escravo com medo Me afogaste em teu amor Me resgataste pra poder cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Abriste o mar pra eu passar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus